Quando a minha voz puder mudar o mundo Eu vou fazer tudo para não ser mudo E tu achas absurdo Só acreditas no que vês como um surdo Sei que a minha voz não vai mudar o mundo E sou livre para falar de qualquer assunto Com a sua necessidade ao ter a prioridade O que interessa é a qualidade Viver pouco mas com intensidade Há coisas que não nasceste para entender Trabalho sujo, alguém tende o fazer Só não deixamos ter prazer para poder sobreviver Porque é sobreviver quem nos dá mais prazer Dinheiro é bom e sabe bem Amar contaminado com inveja de quem não tem Ele arrasta o perigo enquanto atrai os inimigos É mal valorizado e mal distribuído Talvez isto... Droga, roubar, católogo, roubar, roubar qualquer É a minha voz, é a minha voz Pode usar que você seja Lá, 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 lá É a sua barulhão É a pessoa que eu peguei sem conseguir Entrar na tua vida e acabar com teu final feliz Digo porque fiz e o objetivo É não mereceres ser um ser píro Se não me engano, eu sei que tens um plano Namorar uma jovem de 90 anos E esperar que o testamento caia no teu banco Cada um gasta o seu tempo como quer estás perdoado Viva a tua vida mas deixe-te um recado Levanta a cabeça e faz algo Pensa, pode ser que saia algo Que essa massa cinzenta Eu continuo com os meus brothers Como o posto não topa As luz e desentope No mesmo sítio onde saem as pelotas A cena não inveja o vosso sucesso Seus lambodas Não me compre cds Ofereçam mocholas Esses tarolas Com pares em vestarolas Invasão com picholas Parece que pedem esmola A sentir far whisky e cola Mas essas bailarinas comigo não vão à bola Estúdio bom em ti O que te diz no frio O difícil diz Parece que ninguém nos viu O que o problema é diferente O teu poder Tu pagas a entrada e eu vejo Peste-te-te-te-a-quer Como é o cara a pontual Sou cara nova Tanto bandeira por pouco Estúdio em lá até gosto Eu já te vi em segundo Espero que melhores Vião é melhor seguir Perdião Fala alta Em bom som Quando seres que és cão Porque os que és para mim Não brilhão Não quero ser Mais daquilo que eu sou Sou Rock ou Club Alco Club é meu som Não quero ser Mais daquilo que eu sou Sou Rock ou Club Alco Club é meu som Não quero ser Mais daquilo que eu sou Sou Rock ou Club Alco Club é meu som Não quero ser Mais daquilo que eu sou Sou Rock ou Club Alco Club é meu som É Rock ou Club A partir de agora, Figuei!